Boa pergunta aqui, do Gregory Henrique. Acham que quem começou a construir um patrimônio agora, o melhor seria sair do país o quanto antes, adoro o Brasil, mas não dá para ficar mais. Essa é polêmica. Cara, vou dar minha resposta. Eu sou um brasileiro que realmente amo muito esse país. Tive a felicidade de conhecer vários outros países, já morei há algum tempo até mesmo em alguns deles. E honestamente falando, por impressionante que pareça, o Brasil... Tem uma frase assim, o Brasil é ruim, mas é bom. Tem outro. Acho que foi do... O Tom Jobim falou que... O Tom Jobim. É. Que viver no Brasil é uma merda. É uma merda, mas é bom. Mas é uma merda mais igual a isso. É bom, mas é uma merda. Isso. Porque assim, cara, tu vai lá, tu vai para uma Suíça, tu vai para qualquer lugar do mundo, cara. Primeiro, tu vai ser sempre um estrangeiro. Ele sempre vai olhar para você como um estrangeiro. Sempre você vai ser visto como um outsider. Nunca como um cara inato. Segundo, na minha opinião, os dois lugares do mundo que tem a maior quantidade de oportunidades para se fazer dinheiro de verdade são dois. Estados Unidos, porque é Estados Unidos. E Brasil, porque tem tudo para ser feito. E é uma mega oportunidade. Europa já está construída, já estabilizada. Então, se a gente quisesse falar de um país onde tu pudesse ter oportunidade de criar uma empresa do zero e torná-la milionária ou mesmo bilionária, nós teremos que pensar, vamos lá, Tailândia, teremos que pensar Estados Unidos, teremos que pensar Brasil. Então, eu vejo com muita lástima brasileiros saindo hoje do país, que é um país que tem um monte de oportunidades. Sim, tem um monte de dificuldades, tem um monte de coisa para ser feita. Mas, ao mesmo tempo, em um lugar que tem um monte de coisa para ser feita, tem um monte de oportunidades. Tem risco? Tem risco. Onde tem risco, tem oportunidade. Tu não tem oportunidade de ficar bilionário ou mesmo milionário se for para a Suíça. Está tudo construído lá, o país está pronto, já está acabado. Para a Alemanha, para a Inglaterra, para qualquer lugar do mundo, exceto Estados Unidos e talvez Tailândia, vamos lá para a Ásia. Então, eu, particularmente falando, continuo acreditando no país. Claro que vai necessitar muito esforço nosso, vai necessitar de muito trabalho nosso, vai necessitar de muita força que a gente precisa fazer para tentar corrigir as coisas corretas, vai necessitar que a gente passe ideias adequadas e corretas de como cuidar do seu dinheiro, de como administrar o seu dinheiro para as pessoas e, inclusive, de como é que a economia deve ser, como é que os políticos devem nascer, para que a gente consiga ir crescendo a massa crítica de pessoas bem-intencionadas e que tem como propósito fazer um país que preze a liberdade individual acima do governo. Que é a base da fundação dos Estados Unidos, né? Exatamente. O governo é o mal necessário. Exatamente. Muita desconfiança em relação ao governo, o que ele pode fazer de bem em relação ao que ele pode fazer de mal. Mas, dando o meu relato de alguém que já está fora há algum tempo, eu pergunto para as pessoas, né? O que é realmente estar fora? Porque, hoje em dia, com as possibilidades que a economia digital oferece, o local físico que você está não faz tanta diferença e sim o que você está fazendo, né? Tipo, eu moro fora do Brasil, mas estou no Brasil com certa frequência, tenho negócios no Brasil, atuo diretamente, até politicamente no Brasil, né? Defendendo esses valores que o Alexandre falou. Então, não necessariamente você sair fisicamente do país por algum tempo significa estar fora do país de fato, né? O que eu busco e eu creio que eu alcancei aqui, dando o relato para quem pensa nisso, é algum nível de civilização um pouco mais elevado, né? Especialmente no que diz respeito a poder andar na rua sem medo, né? De ser alvo de algum tipo de violência. Segurança física. Segurança física mesmo, que eu acho que é um preceito, assim, um dos mais básicos, né? Não é pedir muito, assim, a gente ter o mínimo de segurança física em cima de um estado que a gente paga tanto imposto, né? E o bom daqui, Alexandre, num lugar tipo a Flórida, por exemplo, já dando uma dica para o pessoal, é que você acaba não tendo muito essa percepção de ser alguém de fora, porque todo mundo aqui é meio de fora. Todo mundo é de fora. Então, eu digo, é o meio do caminho, assim, entre Brasil e Estados Unidos, né? Tanto geograficamente falando, quanto culturalmente falando. Porque, para o bem e para o mal, tem a cultura latina, né? Não por acaso, a Flórida é um dos lugares que tem o seguro mais caro dos Estados Unidos, né? Porque é o nível de fraude mais elevado. Mas também tem o lado da alegria do povo, né? Que é mais festivo, que é mais quente, vamos dizer assim. Mas tem também os Estados Unidos, né? Tem leis. Se o cara faz sacanagem, ele vai preso, ele vai pagar por isso e acaba as coisas, então, funcionando de uma maneira bem interessante, né? Então, é uma decisão individual, mas, independentemente, se você pensa em sair do país ou não, o seu dinheiro, pelo menos parte dele, tem que sair do país, né? Esse que a gente tem passado aqui. Você precisa ter, pelo menos, uma parcela do seu patrimônio e outras moedas, não necessariamente dólar, né? Dólar, euro, yen, enfim. Porque só essa diversificação internacional que vai dar um pouco mais de robustez numa época tão complexa que nós estamos vivendo do ponto de vista financeiro e de investimentos. Excelente. Não, também eu vou apenas corroborar essa última parte do Leandro. Acho que é importante pensar exatamente isso. Ok, estamos no Brasil, a maior parte de nós brasileiros, torcemos pelo país, estamos lutando para que se torne um país mais livre, mais próspero, mas não dá para apostar todas as suas fichas no sucesso do Brasil, não dá para apostar o seu patrimônio no sucesso do Brasil. Então, é importante diversificar em moeda, é importante também diversificar fora da jurisdição brasileira, então tem investimentos também no exterior, não apenas em denominados noutra moeda, mas também fora do Brasil. E, pessoal, lembrando, mais uma vez, que o Almoço Grátis tem o objetivo de educação financeira, não é recomendação de investimento. Qualquer dúvida sobre produtos específicos, vocês podem clicar no link aqui abaixo, na descrição do vídeo, para conversar com os assessores da Liberta. E aí, pessoal, está bem na área. Gostaram desse corte do Almoço Grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim, você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta. e depois e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti